Com tudo o que sou Eu venho te adorar Tranquilo descansar Em tuas asas Eu trago o meu viver Meus medos, meu sofrer Preciso me encontrar Em tua casa Por isso eu me entrego a ti Senhor, eu me entrego a ti Pra ser transformado por tua palavra Que morra o pecado escondido em mim Por isso eu me entrego a ti Senhor, eu me entrego a ti Pra seres meu mestre Meu tudo, enfim Bem certo estou, Senhor Que desse teu amor Nada poderá Separar-me Mas trago aos teus pés Impuro coração Que insistir em tentar Enganar-me Enganar-me Por isso eu me entrego a ti Senhor, eu me entrego a ti Pra ser transformado por tua palavra Que morra o pecado escondido em mim Por isso eu me entrego a ti Por isso eu me entrego a ti Senhor, eu me entrego a ti Senhor, eu me entrego a ti Pra seres meu mestre Meu tudo, enfim Quero entregar o meu viver Dami, Senhor, o teu poder Quero entregar o meu viver Dami, Senhor, o teu poder Quero entregar o meu viver Dami, Senhor, o teu poder Dami, Senhor, o teu poder Dami, Senhor, o teu poder Por isso eu me entrego a ti Dami, Senhor, o teu poder 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 Pra seres meu mestre Dami, Senhor, o teu poder 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 Dami, Senhor, o teu poder